Fala galera, beleza? Professor Formiga Silvestre, Brasília, Distrito Federal, Colégio Ideal, estamos em casa e ao mesmo tempo avançando no conteúdo, não é não? Formiga, o que nós vamos estudar hoje? Os plateumitos. Eu vou fazer dois vídeos. Um vídeo vai explicar rapidamente a história evolutiva e uma parada que a galera pode começar a cobrar de vocês. Até agora eu não vi cobrando isso, mas pô, vai que cobra. Está no livro didático, entendeu? E outra, o filho dos plateumitos. Então vem aqui, o que é a aula de hoje? Vamos dar uma conceituada na história evolutiva desse grupo. Formigão, galera, concentra aqui. Então vamos falar, trocar uma ideia sobre o filme plateumito em breve. Plateumitos, beleza? Aqui. Mas para entender os plateumitos, vamos trocar uma ideia sobre a história evolutiva do reino animalha. Animalha, beleza? Ou, 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 meta zoa. Qual que é a sua meta? Zoar. Então olha só, dentro do filo animalha, o meta zoa, você tem dois grupos dos filos. O filo mais ancestral, mais antigo, está aqui, poríferos, e logo na sequência, os quinidários. Já falamos dele, né? Já falamos desse filo. E aí, a partir daqui, a gente vai traçar a história evolutiva desses grupos de animais. Beleza? Na forma de um cladograma. Poríferos, os quinidários, são os mais ancestrais. Estão aqui. O grande lance que separa, na história evolutiva, uns 600 milhões de anos, um ancestral comum, separa dois ramos. Um que eu vou esquematizar para cá, e esse de marrom, na qual estamos nós, os cordados, e nossos parentes mais próximos, equinodermos, estrelas do mar. Agora, nesse ramo aqui, nesse ramo, 600 milhões de anos atrás, separou um grupo de animais, que é o grupo de animais que nós vamos chamar aqui, que está representado da cor laranja. E nesse grupo de animais, o ancestral comum separou dois grupos. O grupo que tem os artrópodes e os nemateumintos. E esse grupo é o grupo dos equidizozoas. E-Q-I-D-I-S-O-Z-O-A com Z. Equidizozoa. E aí, formiga, e o plateuminto, o grupo onde estão os plateumintos? O grupo onde estão os plateumintos tem, fico comigo, três filos. Os próprios plateumintos, os moluscos e os anelídeos. Fechou? Qual o nome desse grupo? É o grupo dos animais Lofofotrocozoa. Lofofotrocozoa. Meu Deus do céu. Formiga, o que é isso? Animal Lofofotrocozoa. Chega aí para entender comigo o que é um animal Lofofotrocozoa. Mas o meu foco aqui é o seguinte. Onde é que você acha que poderia ser cobrado isso aqui, formiga? Simples. Vem cá. Olha só. A galera te aplica um artrópode. Fala que o artrópode é um... É um... Fala de um artrópode qualquer aí. Seja um crustáceo, um inseto, um aracnídeo, enfim. E aí você manda para você. Ele pertence ao grande grupo dos Lofofotrocozoas. Você manda o que? Errado. Ou te pega um molusco. Está te falando lá do Gary. Gary. Lá. Um caramujo. Gastrópode. E ele fala que ele pertence ao grande grupo dos Echidizozoas que estão junto com o Nematheumito e artrópodes. E você coloca o que? Errado. É boa manha. Eu acredito que seria uma questão, seria mais ou menos por aqui. Confundir você com esses dois grupos. Omega, quem são esses aqui, equinodermos e cordados? São deuterostomes. E esses deuterostomes, portanto, o quê? O blastopo, aquele primeiro furaco, o primeiro orifício embrionário, vai originar o quê? O, o, o? Enos. Fechou? Deuterostome. Então, esses são protostomes? De acordo com os livros, sim. Omega, tem gente que vai achar ruim. Por enquanto, eu estou seguindo o que a galera tem falado lá, velho. Beleza? Vem cá comigo. Vamos entender o que é Lofofotrocozoa. Chega aí. Chega aí. Vem cá. Amiga. Lofofotrocozoa. É a união de duas características. Lofoforo e trocozoa. Entendeu? Animais que têm essas duas características. Quer dizer, um tem uma ou o outro tem outra. Mas o que que permitiu agrupar esses animais? O que que tem trazido as evidências que permitiu agrupar esses animais? E aí? O que que permitiu? Comparações anatômicas vão levar a partir de temas as comparações do que? De molécula de DNA, DNA mitocondrial, RNA e proteínas. Então, quando você compara algumas moléculas dessas, isso tem mostrado um grupo Lofofotrocozoa. Por isso que a galera está unindo isso. Mas o nome desse grupo foi dado em duas características anatômicas. Tem um animalzinho lá, Lofoforo, que vai ter Lofoforo. Olha que nomezinho bonitinho. Lofoforo. Amiga, o que que é um Lofoforo? Existe um grupo de animais, alguns filhos do reino animalia que a gente não estuda. E esses filhos vão ter aqui um animalzinho céssio, fixado a um substrato. Esse animalzinho aqui tem uma espécie de cabeça, sim. E ele vai ter uma estrutura com tentáculos. E esses tentáculos serão ciliados próximo à boca do animal. Olha a boca aqui, ó. Trato de gestório e a boca. Próximos à boca do animal. Justamente esses tentáculos ciliados é chamado de quê? Lofoforo. Então, o que que é o Lofoforo? A gente vai classificar como tentáculos ciliados, para captura de alimento, né? Tentáculos ciliados próximo, beleza? Próximo à boca. Lofoforo. Ah, formiga, entendeu? Entendi, formiga, entendi. Formiga, eu queria ver isso. Vou te mostrar aqui no Wikipedia. Chega aí. Vou te mostrar aqui no Wikipedia. Tá bom? Deixa eu voltar aqui, ó. Ele tá te mostrando um grupo dos ectopróctas, um filo, tá? Animal. E aqui em cima, ó, você tá vendo o Lofoforo. Próximo à boca do animalzinho microscópico. Fechou? Então, isso aí é um Lofoforo. Formiga. E aí? Por quê? Qual é a outra característica? A outra característica é essa aqui, galera. E vamos chamar de larva. A gente encontra isso nos moluscos. Larva. Larva trocófora. Larva trocófora. Amiga, qual o tamanho? Esse moleque aqui, ó. Ele tem mais ou menos aqui meio milímetro. Agora, larva trocófora, a gente tá falando na escala de um micrometro. Dez a menos seis metros. Amiga, é microscópico? É. Então, vem aqui. Você vai ter uma larvinha. Uma larvinha aqui, que tem um formato mais ou menos assim, ó. Beleza? Formato mais ou menos assim. E essa larvinha, que tem esse formato mais ou menos assim, tem um monte de cílios. Um monte de cílios. É estabelecido depois a fecundação, né? Então, tem uma tomofose do animal. Beleza? E aí tem um local aqui, que é a boca. Tem boca. Beleza? E aqui, o pênus do animal. Do larva trocófora. Animais que pertencem a esse grupo. Lofofo trocozoa. Pegou a manha? Pegou a manha, monstro? Formiga, quem são o Lofofo trocozoa? Isso ali. Plateuminto. Molusco. Penelites. Fechou? E aí, formiga? E a gente vai falar de que agora? Plateumintes. Vem cá comigo, próximo vídeo. Vou preparar esse.